Estamos gravando aqui uma novidade que vamos mostrar para o Brasil e para o mundo. Brasil e o mundo. Brasil e o mundo. Fala aí Léo, você está aparecendo essa cara, pode falar. Está aparecendo? Fala, fala aí. Estamos aqui no Aras, doutora Cádio Geraldo Luiz. Vamos agora gravar um ponto que nasceu. Um grande acontecimento, não é Léo? É. A potrinha ali, vamos ver que esse é mais, você é feio. Aí, agora você está vendo eu ou sim? Agora sim. Mas quero a presença aqui no Aras, doutora Cádio e doutor Geraldo Luiz. Um grande acontecimento, graças a Deus. Uma podinha que a égua minha criou, a paloma. Vamos ver esse é mais, você é feio. Vamos ver, uma surpresa agora. Eu queria estar aqui para não filmar de manhã, mas não deu prazo. Mas vamos lá. Léo, toca para lá. Pode devagarzinho para nós fazer um. Deus do céu. Mas você não vai tocar para cá não? Toca para cá, olha. Vai ter que... Vai ter um reguinho lá, olha. Vai tocar para cá. Vai ter um reguinho. Deixa eu ver o que é sentado Alompa. Deixa eu... O que eu acho que não vai estar perto de mim, já vai ver o que é 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 o que é. O que é 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 o Tá balando, hein? Tá balando. Tá balando. O cara também tem uma mancha na cara. Tá balando. Tá balando, hein? Tá balando. tá machando ela vai mostrar pra mulher né e aí pode ser já dar não tudo? pode ser a ração não vai dar tudo não oi? a ração foi só um bocadinho está longe, está longe está longe está longe está longe está longe o rapadoim vai botar tudo? oi? o rapadoim vai no carro a ração é uma depois eu te tiro a esquerda o rapadoim vai no carro Então, o piquetezinho é bom demais, né? Isso corre. Passa rápido, ele daqui dois anos e meio vai montar, ó. Passa rápido. Nasceu em 2004. Em 2006. Vai montar? Em 2006. 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 Em 2002. Em 2002. Ele não estava para cima. 70. 60. 60. 90. 90. 80. 80. Você está minha lenda saltou Você está altamente? Olhe? Você está belang Até went Ba-tı Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.